E aí tua tela na hora, senão eu tinha avisado que ela tava lá. Eu vou ultar, é isso. Eu tenho ulti, família. Eu vou paredar pra cês e ultar. Eu vou abrir meio de macho e me matar. Tá bom, bela calma. A maré tá virando, a maré tá virando. Cadê o brinco, Spike? Tá difícil de passar aqui. Nossa senhora! E é o final. É gostoso jogar de isso, viu família? É muito gostosinho. Um inimigo restante. Flau.